O mercado de trabalho está em constante evolução e o cenário cada vez mais competitivo e exigente. Segundo pesquisas, cursar uma pós-graduação é fundamental e esses profissionais podem aumentar seus salários em até 70%. Impulsione a carreira e prepare-se para novos desafios com a pós-graduação à distância Unopar. As aulas são 100% online e o aluno decide onde, quando e como estudar, precisando comparecer ao polo apenas para provas presenciais e apresentação do TCC. Conte com tutores para auxiliá-lo em seu aprendizado e material digital gratuito. A certificação é igual ao do presencial. São mais de 40 cursos em diferentes áreas do conhecimento, gestão, saúde, educação e muito mais. As mensalidades cabem no seu bolso. Acesse o site vocêespecialista.com.br e inscreva-se já. Venha para a Líder em Ensino à Distância do País. Pós-graduação à Distância Unopar. Invista no seu futuro. Invista na sua carreira.